Música Eu desci a semana inteira, eu vou beber, quero dançar piseiro com você Ou se liga no som do meu carro, aumenta o volume do som do caridão Eu desci a semana inteira, eu vou beber, quero dançar piseiro com você Ou se liga no som do meu carro, aumenta o volume do som do caridão É, na quatro por quatro eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão É, na quatro por quatro eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Vai gravando as três, seis, seis Eu desci a semana inteira, eu vou beber, quero dançar piseiro com você Ou se liga no som do meu carro, aumenta o volume do som do caridão Eu desci a semana inteira, eu vou beber, quero dançar piseiro com você Ou se liga no som do meu carro, aumenta o volume do som do caridão Vai na quatro por quatro eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Olha aqui na quatro por quatro eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão Quaredinha, droga, 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 dro Eu disse todo domingo tem piseiro liberado Já confidei no zap, já tá tudo confirmado Já chamei a Bruninha, a Tati e a Valesca E pra completar eu também chamei A Vanessa eu disse abro o Linha 10 E a Tati, que a Vanessa representa Imitando suas amigas eu disse Abro o Linha 10 E a Tati, que a Vanessa representa Imitando suas amigas eu disse Vai Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Vai Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Eu disse vai Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Vai, Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Eu disse todo domingo tem piseiro liberado Já convidei no zap, já tá tudo confirmado Eu chamei a Bruninha, a Tati e a Valesca E pra completar, eu também chamei a Vanessa Eu disse a Bruninha desce E a Tati, que a Vanessa representa imitando Suas amigas eu disse a Bruninha desce E a Tati, que a Vanessa representa imitando Suas amigas eu disse vai, Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Vai, Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Eu disse vai, Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Vai, Valesca, inventa a posição E faz um quadradinho e vai descendo até o chão Balneário das Palmeiras, papai, lá no sítio Alex, hein? Vai! Isso aí eu quero mais! Vem! Eu vou desafiar você, entrei super sentada, primeiro você senta, segundo você trava, terceiro você joga essa rabita na minha cara, terceiro você joga essa rabita na minha cara, terceiro você joga essa rabita assim. Eu vou desafiar você, entrei super sentada, primeiro você senta, segundo você trava, terceiro você joga essa rabita na minha cara, terceiro você joga essa rabita assim. Vai, vai, se prepara, vai, vai, se prepara, tá ficando interessante você sentando na vara, vai, vai, se prepara, vai, se prepara, vai, se prepara, tá ficando interessante você sentando na vara, vai, vai, se prepara, vai, se prepara, ela tá ficando louca, cê é cansada de pira, 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 pira Eu vou desafiar você Entre super setada, primeiro você seta, segundo você trava Terceiro você joga essa radeta na minha cara Terceiro você joga essa radeta na minha cara Eu vou desafiar você Entre super setada, primeiro você senta, segundo você trava Terceiro você joga essa radeta na minha cara Terceiro você joga essa radeta assim E vai, vai, se prepara, vai, vai, se prepara Tá ficando interessante, você senta de uma Vai, 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 se prepara Vai, vai, se prepara, tá ficando interessante Vai, vai, se prepara, vai, vai, se prepara Tá ficando interessante você sentando na vara Vai, vai, se prepara, vai, se prepara Ela tá ficando louca, essa é da de piacar Vamos! Vamos! Vamos aqui pros madrugas Equipe Os Madruguinhas Red Elis, Elis Boredinha Guedes Bora Daniel, bora Daniel Toma junto